Jovens rurais em situação de pobreza podem contar com juros mais baixos do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A taxa de juros agora é de 1% ao ano. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Podem ser beneficiados jovens de 18 a 29 anos. Além dos juros mais baixos, eles também contam com assistência técnica. Quem tem mais detalhes é a Raquel Santori, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por que esse incentivo especial para os jovens agricultores? Bom, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, desde 2004, vem trabalhando fortemente a participação da juventude. De 96 mil famílias que já acessaram o programa, 40% são jovens na faixa de 18 a 29 anos, que são jovens filhos e filhas de agricultores familiares, jovens estudantes de colas agrotécnicas, familiares por alternância, além de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O que o jovem precisa fazer para ter acesso a esse crédito? Bom, o jovem, claro, ele precisa ter aptidão para trabalhar na agricultura familiar, ter o perfil de renda, que a gente tem entre 9 a 15 mil. E, é claro, reunir as condições, procurar o sindicato de trabalhadores rurais, para que ele possa, dentro da documentação exigida no programa, possa estar preenchendo as condições para acessá-lo. Agora, se esse jovem também estiver inscrito no Cadastro Único, ele tem condições de financiamento ainda melhores? Sim, com certeza. Com as novas medidas, os juros da juventude, ele reduziu para 1%. E quando o jovem está no Cadastro Único, naquela região de concentração de pobreza, e que ele esteja nesse cadastro, ele pode ter um juros de 0,5%. Além disso, a gente está possibilitando também que ele tenha uma assistência técnica de 5 anos, um valor de R$ 1.500 por ano, por cada jovem beneficiário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o jovem trabalhador rural, que tiver interesse nesse acesso a esse crédito para a compra do imóvel rural, ele precisa procurar o Sindicato do Trabalhador Rural mais próximo. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Priscila. Obrigada. Obrigada.